Olá, tudo bem? Aqui é o Nilo Guimarães. E hoje eu vou mostrar para você uma aplicação que eu fiz usando redes neurais artificiais. O artigo que eu publiquei no blog fala isso. E hoje eu vou passar todo o post falando cada um dos tópicos e depois eu vou mostrar de uma maneira prática na linguagem R para que você possa repetir, então, esse exercício. Então, aqui o que eu destaquei aqui. Para que funcionam as redes neurais? Basicamente, eu resumo assim. Você tem um conjunto de dados de entrada e sabe os resultados corretos de saída que correspondem a esse conjunto de dados de entrada. O que a rede neural artificial faz é se ajustar a essa situação de entrada e saída e criar um modelo que consegue, para determinado conjunto de entrada, obter o resultado correto na saída. Então, nesse sentido, as redes neurais funcionam como uma grande caixa preta. Você tem os dados de entrada, aqui está um modelo de rede neural, depois do treinamento, é uma fase que existe, né, para que ela aprenda. E aqui os dados de saída. Então, tem uma fase de aprendizado, um aprendizado supervisionado da rede e depois, um modelo criado, daí nós podemos prever novas situações. Se você não tem familiaridade com redes neurais, o artigo mais interessante que eu encontrei, que tem uma prova visual de como a rede neural consegue se ajustar para qualquer função matemática, por mais complexa que seja, é um material em inglês, bastante interessante, que foi um material criado pelo Michael Nielsen, que é um cientista jovem, né, que conhece muito sobre redes neurais. Eu li todos esses artigos aqui, e esse aqui em especial, onde ele fala, né, como a rede neurais se ajusta com qualquer função, ele tem aqui alguns exemplos que você pode rodar de forma gráfica, entendendo o impacto do peso, que é o W, né, e do bias, que é o B. Então, você poderia colocar, talvez, aqui um peso bastante alto, e você vê que vai se transformando em uma função passo, né, uma função escada aqui. E o bias aqui só desloca entre não ativado, que seria o zero na saída do neurônio, e ativado, que seria 1 na saída do neurônio. Então, o que a rede neurais faz de uma maneira iterativa, é ajustar esses pesos e bias por toda a rede, para que ela, então, aprenda e consiga regular as entradas com as saídas desejadas. Uma vez aprendido, daí todos esses parâmetros, pesos e bias da rede já ficarão definidos, daí basta você rodar as predições, né. Então, vejam aqui, ó. E ele fez isso em 2D, e também ele fez aqui para vários neurônios, né, em 2D. Então, isso aqui é bem prático de vocês verem o impacto, né, de mudanças de peso e de bias de cada um dos neurônios. E depois ele fez uma aplicação bem interessante, que é rodando isso aqui em 3D. Então, o que ele dá... Vale a pena você tirar uma horinha aqui para ler esse artigo. Ele é bem interessante aqui. No final, ele vai pedindo para a gente fazer alguns exercícios, para ajustar manualmente aqui, né, uma função, o que a rede neural faz automaticamente, a gente poderia fazer aqui manualmente, né, tentando ajustar essas colunas o mais próximo possível da função aqui que está desenhada. Mas o que eu achei bem interessante é que ele mostra esses resultados também em 3D. E funciona semelhante. Se eu tiver, além de só uma entrada X, eu tiver um par, né, entrada X e Y, aqui, então, a gente vai poder ver que funciona de forma semelhante aqui, ó. Vou criando uma função degrau aqui, né, agora em X e Y. Aqui, ó. A entrada X e Y, né. Então, aqui ele mostra, tem uns vídeos aqui mostrando como usar, você pode fazer você mesmo, ou pode rodar os vídeos aqui em que ele mostra aqui os efeitos, né, de mudar os pesos e baixos que são os parâmetros da rede. Então, isso ele faz para um par de entradas X e Y, depois ele cria uma rede um pouquinho mais complexa e vai construindo essas torres aqui, né, que são como a rede, como a rede ela vai aprendendo, né. Então, vale muito a pena você tirar um tempo aqui para ler esse artigo, não só rodar esses gráficos, mas ler com calma. Esse artigo você vai entender melhor como funciona uma rede neural. Mas, continuando aqui, a rede neural tem sido muito, muito utilizada na indústria 4.0. No Conang, aqui, eu e o Robson Camargo, o meu sócio, nós temos incentivado bastante que palestrantes ligados à indústria 4.0 participem, né. Então, o Robson aqui, ele fez uma descrição que são dos melhores palestrantes aqui que tivemos relativo à indústria 4.0. E nessa indústria, um elemento muito importante é a tomada de decisão. Os computadores, as máquinas, elas tomam decisões. Elas tomam decisões sobre o processo que está sendo executado, sobre as atividades de manutenção, corretiva, preventiva, preditiva, e são, e nisso eles, é utilizado muito a inteligência artificial. Mas como é que eu cheguei em redes neurais? Certamente eu me formei em 91, engenheiro mecânico, e depois eu fiz uma pós-graduação em automação industrial, mas não se falava em redes neurais artificiais, inteligência artificial, na área da mecânica e automação, nessa época, né. Mas em 96, nós prestávamos serviço para uma empresa metal-mecânica, né. Tinha o pessoal da área de eletrônica, e eu estava na área de mecânica e também na parte de programação. Essa empresa nos solicitou que identificasse os números que eram marcados com funções em peças metálicas, né. Esses números eram gravados nas peças, e o gestor lá da empresa não queria mais que fosse feita uma leitura pelos operadores da fábrica, ele queria que houvesse uma maneira automática, né, de leitura. Então, foram tiradas algumas fotos desses números, e eu comecei a tentar resolver isso, né. Era bastante complexo, mas o que me pareceu mais promissor para resolver esse problema foram as redes neurais, pela facilidade que ela tem de se ajustar com o problema, né. De qualquer forma, a gente não conseguiu fazer isso funcionar na prática, porque existiam restrições que deveriam ser impostas tanto na marcação, quanto na tomada das fotografias relativa à iluminação, e tal, que era impraticável para a empresa. Então, ela acabou deixando o operador fazer as leituras. Mas eu fiquei muito, muito impactado com o poder das redes neurais. Ela funcionava. se os dados de entrada fossem mais controlados, certamente a gente conseguiria uma solução para isso. Então, eu fiquei sempre com essa boa impressão das redes neurais, embora eu não tenha conseguido colocar em prática há 20 anos atrás, né. Mas, o que aconteceu? No final do ano passado, no final de 2017, eu estava estudando mais data analytics, big data, áreas correlatas, né, a inteligência artificial, machine learning, e estudei bastante a linguagem Python e também a linguagem R, e num desses cursos eu fui apresentado ao pacote de inteligência artificial H2O. Ele tem uma série de algoritmos para predições, para regressão linear e outros tantos, e tem um para deep learning, muito poderoso, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, vocês podem ler esse material aqui. interessante desse pacote, que pode ser usado na linguagem R, em Python e em outros ambientes, é que ele é muito, muito simples de usar. Por isso, qualquer pessoa pode fazer uma aplicação usando essa ferramenta aqui. Então, só uma pequena introdução para que você entenda um pouco melhor o que é uma rede neural. Ela é baseada no conceito de neurônio artificial, que procura imitar o neurônio humano. então aqui, ele é submetido a uma série de estímulos, que são as entradas, X1, X2, XN. Cada entrada tem um peso, algumas com pesos maiores, outras menores. E um bias aqui, que é uma entrada 1 com um peso aqui que regula o quanto vai impactar numa função de saída que é definida do neurônio. Então, na fase de treinamento, são colocados vários desses neurônios numa rede neural. E dado que conhecemos a saída para um conjunto de entrada definido, esses pesos aqui e bias vão se ajustando em todos os neurônios para que façam uma correlação, uma correspondência entre o conjunto de entradas correto com o conjunto de saída ou a saída correta. Então, um único neurônio já pode ser usado na prática, mas para atividades muito simples. Por exemplo, o problema de calcular a tabela verdade do operador lógico UOU. Neste caso aqui, é um exemplo da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele mostra aqui o neurônio único, fazendo somatório das entradas vezes os seus pesos e calculando uma saída. Então, aqui ele vai mostrar para vocês que é possível com um neurônio único fazer, então, a tabela verdade do operador lógico UOU. Mas para problemas mais complexos, nós temos, então, daí que usar mais camadas. E quando eu uso várias camadas intermediárias, porque aqui eu tenho a entrada, a camada de entrada, que são as variáveis explicativas, que são as variáveis de entrada, x, y, z, ou x1, x2, xn. Aqui, as variáveis na saída, que pode ser um conjunto de saída, pode ser variáveis categóricas aqui, que eu quero encontrar, e as camadas intermediárias aqui. Quando eu tenho várias dessas camadas, eu estou falando de deep learning, que é aprendizagem profunda. E aí fica bastante complexo aqui o ajuste da rede neural para que o modelo funcione. Mas ela consegue fazer isso, é impressionante. então um exemplo prático da engenharia que eu poderia dar para você é uma situação que tem uma solução analítica, um problema simples, bem conhecido do engenheiro, que é uma viga em balanço, ela é engastada em uma extremidade, então os seis graus de liberdade são restringidos, as translações em x, y, z, bem como as rotações em x, y, z. e a outra extremidade ela é livre e aqui eu coloco uma carga concentrada bem nessa extremidade, chamada de f de força ou p de peso, né? Aqui o comprimento da viga é L e eu conto o x, né? Do engaste em direção à extremidade livre. Aqui eu coloquei um texto avisando as pessoas que eu faria um vídeo para explicar melhor esse exemplo, que é esse vídeo que eu estou gravando agora para você. Depois eu vou retirar isso aqui do post. então só para lembrar como é que se calcula esse caso da viga em balanço é bastante simples aqui a deflexão na extremidade livre que eu vou chamar de flecha aqui ela segue essa equação, né? Que é a força concentrada p vezes o comprimento da viga ao cubo sobre três vezes o módulo de elasticidade vezes o momento de inércia de área que é a área desse eixo, né? então no caso esse exemplo é um caso do encho de um cilindro, né? então a área circular o momento de inércia tanto em x quanto em y é π vezes r na quarta dividido por 4 que é igual a π vezes diâmetro na quarta sobre 64 então o que eu fiz? como eu conhecia essa equação eu coloquei ela no Excel e gerei 100 mil linhas porque a força da réde neural é em pegar dados brutos, né? de entrada com suas saídas conhecidas e daí fazer o ajuste do modelo, né? então eu criei um arquivo com 100 mil linhas onde o par P que é a carga e L comprimento geravam então uma saída que era a deflexão FL nesse caso aqui específico eu fiz a carga variando de 0 a 30 N e o comprimento variando de 1 metro a 1 metro e meio tá? neste caso considerei o diâmetro do eixo fixo, né? valendo 20 milímetros e o módulo de elasticidade do material do eixo 210 gigapascal que é equivalente a de um aço com baixo teor de carbono então aqui vocês podem ver a planilha Excel e vocês vejam aqui que eu coloquei a flecha ajustada, né? uma coluna aqui com flecha ajustada que nada mais é que o arredondamento do valor que ele achou aqui, né? de flecha eu arredondei para um valor inteiro porque eu quero que a rede neural escolha entre 21 valores discretos que são os valores discretos de 0 a 20, né? então de 0 a 20 eu tenho 21 valores discretos então daí eu preparei o arquivo de dados de entrada o arquivo para leitura na linguagem R tem que ser um arquivo CSV se você clicar aqui nessa imagem você veja que eu consigo baixar esse arquivo ele baixa um arquivo zipado mas você pode abrir ele e depois de zipar é um arquivo CSV na hora de gerar o arquivo eu deixei o nome das colunas apenas PLFL que é isso aqui eu tinha colocado a unidade, né? a dimensão dimensional de cada um newton, milímetros e giga pascal ou giga newton por metro quadrado ou newton por milímetro quadrado isso aí eu simplifiquei deixei P ponto e vírgula L ponto e vírgula FL e substituí a vírgula substituí por pontos que é como a linguagem R entende os números reais então preparei o arquivo para ser lido na linguagem R então deixei isso bem preparadinho lembrando que o peso varia de 0 a 30 newtons comprimento de 1.000 a 1.500 milímetros e as flechas de saída esperada são números inteiros de 0 a 20 pelo modelo então aqui você tem que instalar a linguagem R que é um ambiente gratuito muito simples de instalar no seu computador para que você consiga executar os próximos passos se você não tem a linguagem R no computador você pode parar dar uma pausa nesse vídeo agora instalar a linguagem R e depois dar prosseguimento então aqui vamos usar o pacote H2O com a linguagem R no console R copia e colhe esta linha de código que é esta linha de código que é install.packages H2O entre aspas que faz o que? instala o pacote H2O ele vai pedir um repositório de dados e vocês escolhem geralmente é Rio de Janeiro ou São Paulo eu já tive problemas com São Paulo então eu escolho sempre Rio de Janeiro quando quero instalar um novo pacote após instalar o pacote vocês tem que carregar o pacote na linguagem R nós colocamos assim library que seria biblioteca um pacote H2O então eu carrego ele em memória depois de estar em memória eu ainda tenho que inicializar esse pacote que é com essa função aqui já uma função init do próprio pacote H2O.init sem nenhum parâmetro e aí vocês vão ver aqui na linguagem R como é que essas informações acontecem aqui eu coloquei como mensagem a primeira linha porque eu já tinha o pacote instalado então eu não instalei novamente depois executei o carregamento e a inicialização se a inicialização ocorrer ok vocês devem ter essa mensagem connection successful e aí vocês tem todas essas informações aqui base aí para a gente começar o trabalho importante às vezes o pacote H2O ele não trabalha bem com a última versão de Java que foi o que aconteceu no meu notebook aí eu tive que ajustar isso para que o meu computador tivesse uma linguagem de Java que trabalhasse com o H2O aí fazendo isso funcionou super bem o próximo passo é carregar o arquivo com os dados de entrada se você ainda não baixou o arquivo pode clicar aqui e aí você vai baixar o arquivo compactado e depois extrair o CSV para que você possa ler esse CSV então você pega essa linha aqui copia lá no console do R como uma linha ser interpretada na linguagem R dá um Enter e aí ele vai pedir qual é o arquivo aí vocês escolhem o arquivo CSV na pasta lá onde vocês salvaram em seguida ao carregamento do arquivo nós temos que separar esse arquivo de 100 mil linhas em dois conjuntos de dados um conjunto de dados de treino é tradicional cientistas de dados usarem 70% do conjunto para treino e 30% para dados ou 80% para treino 20% para dados geralmente é assim que se faz e aí tem uma função que a gente pode usar que é dados.split a split frame eu coloco a razão aqui que é de 0.7 e pronto foi criado então em dados um vetor onde o primeiro vetor é aproximadamente 70% e o segundo o restante até totalizar 100% aproximadamente então 30% e aí eu vou dizer assim eu vou criar uma variável então que é um conjunto de dados treino que vai ser em torno de 70 mil linhas e um outro conjunto de dados que é para teste posterior ao treino eu vou testar para ver se meu modelo está funcionando que tem em torno de 30 mil linhas então criei esses dois conjuntos que são dados no formato do pacote H2O agora eu quero ter esses conjuntos também no formato da linguagem R por que isso é útil? porque eu tenho funções que só funcionam em dados do pacote H2O mas eu tenho outras funções bem interessantes na linguagem R que eu quero aplicar por isso preciso dos conjuntos como variáveis do próprio R então quando eu quero saber se uma variável qual tipo de uma variável é só usar a função class se eu colocar class train ele vai retornar H2O frame que é o então um modelo de dados lá do H2O se eu colocar class train R daí eu retorno data frame que é o modelo de dados nativo do R então aqui olhando o console o console de vocês deve estar dessa forma aqui quando eu coloco class train aparece H2O frame class train R lembrando que é uma variável do R aparece data frame a seguir vamos ver as dimensões de treino se eu for ver a dimensão de treino vai dar aproximadamente 70 mil linhas aqui embaixo vocês podem ver eu deu nesse caso aqui 70 mil 120 linhas e aí eu sugiro que vocês vejam melhor os dados que vocês estão trabalhando aliás em ciência dos dados 70 80% do tempo é usado na preparação dos dados entender melhor os dados essa é uma fase importante porque você tem que ter uma sensibilidade maior sobre a informação que está sendo tratada os algoritmos não resolvem tudo a gente tem que fazer uma boa parte do trabalho interpretando ajustando entendendo esses dados e na linguagem R tem funções chamadas head e tail que são bem interessantes head pega as primeiras linhas do conjunto então lembram que treino tem 70 mil 120 linhas se eu coloco head trainer ele mostra o cabeçalho então as seis primeiras linhas do conjunto treino aparece aqui coluna 1 é o peso ou a carga a coluna 2 que também é de entrada é o comprimento da viga e a coluna 3 é a variável de saída flecha FL então eu vi aqui que ele leu os números reais aqui a coluna flecha está com números inteiros está tudo ok eu posso digitando tail train daí eu vejo também seis linhas mas essas são as seis linhas finais quando eu coloco tail train essa linha aqui seis que aparece aqui em tail train é a linha 70 mil 120 do conjunto porque é a parte final do conjunto então sempre é bom olhar também tem outras funções tipo call names vai dar o nome das colunas que eu já vi aqui que são PLFL mas se eu quiser ver só os nomes das colunas ele vai dar aqui os nomes das colunas PLFL e aí eu vou começar a olhar gráficos a respeito das variáveis eu posso plotar aqui então o treino R e a variável é flecha FL então vai ser um gráfico de dispersão da coluna FL então vejam aqui que eu tenho densidade muito alta aqui para os itens de 0 até 10 12 aqui depois vai ficando muito espaço aqui a densidade cai muito ele fica muito espaço tanto que o elemento categórico 20 ele tem poucos valores comparado com os outros isso aí vai ser um problema depois na hora de treinar em qualquer algoritmo não só de redes neurais eu poderia também pedir não todo o conjunto de dados mas só os primeiros mil elementos da coluna FL que ele me mostrasse aqui então de aqui do item 1 até o item 1000 como está distribuído aqui de 0 a 20 então vejo aqui apareceram apenas 3 elementos 24 elementos 19 poucos elementos 18 isso aí vai dificultar bastante depois do treinamento da rede e vocês vão ver porque para o histograma da flecha daí eu tenho essa função aqui ist treino r dólar FL então aqui tem o histograma aqui como é que está distribuído de 0 a 20 aqui o número de vezes que aparece cada um dos elementos mas vejam que 20 19 18 aparecem pouquíssimas vezes aqui de 0 até 10 12 aparece bem mais também poderia buscar uma faixa intermediária por exemplo da linha 10.000 a 11.000 da coluna FL vejam que a tendência se mantém eu tenho uma densidade maior dos primeiros itens aqui e depois muito esparso muito escasso aqui os últimos itens então além desses gráficos aqui de dispersão histograma um outro gráfico bem interessante é o boxplot esse aqui é um gráfico muito usado em estatística e até eu falei que eu iria explicar melhor nesse vídeo ele é bem bem interessante ele resume tudo em uma única figura e fica fácil de entender então vocês também podem você também pode pegar nesse momento aqui copiar essa linha aqui e colar no R e aqui tem um detalhe só interessante que quando você copia e cola essas aspas aqui ela vem num outro formato que acaba dando um erro no R então você vai ter que redigitar de novo cada uma dessas aspas aqui para que o console do R consiga interpretar esse comando mas fazendo isso eu gerei na verdade dois boxplot com os nomes P e FL aqui né só para a gente entender esse aqui é o boxplot da varável de entrada peso vejam que é bem distribuído aqui ó eu tenho como zero o valor mínimo de força zero newtons depois aqui eu tenho primeiro quartil aqui eu tenho a mediana ou segundo quartil aqui eu tenho terceiro quartil e aqui eu tenho o valor máximo que é 30 newtons no caso vejo que isso aqui ficou uma distribuição bem uniforme dos dados de entrada bem como eu queria já o FL que é a variável de saída vejam só o valor mínimo é zero então zero milímetros de deslocamento pois aqui eu tenho o primeiro quartil a mediana e o segundo quartil muito perto do valor mínimo o terceiro quartil aqui vocês vão ver que ele é um valor 9 então seria um 9 milímetros o terceiro quartil quer dizer 75% dos dados aqui em 9 milímetros e aí de 9 a 20 eu teria outros 25% dos dados aqui o valor máximo ele considerou até em 18 milímetros aqui aparece 19 e aqui aparece 20 ele colocou esses dois pontinhos aqui são outliers ele coloca que são ruídos nem pertence ao conjunto de dados embora eles pertençam é entendido como ruído porque eles não têm significância e aqui então vale a pena a gente estudar melhor os resumos e esses outliers que apareceram agora se eu colocar aqui summary, treino R de peso e summary, treino R do FL da variável de saída vejam só eu começo a entender porque o boxflot apareceu daquele daquele jeito veja aqui o terceiro quartil de FL é 9 milímetros 75% dos valores a recente chegou em 9 milímetros e os outros 25% vai de 9 até 20 milímetros então fica bem escasso aqui a quantidade de dados que eu tenho nessas faixas finais de valores aqui próximo aos 20 milímetros de FL aqui no sumário também no resumo ele acaba também colocando os valores de média vejam que para o peso a média min aqui e a mediana são muito muito próximas já no caso da flecha não existe uma diferença então confirma-se assim que P tem os dados uniformemente distribuídos e FL não e que há pouca densidade para o final da faixa aqui de 19 20 milímetros há problemas ali então uma maneira de descobrir os outliers além do gráfico aqui que já mostra esses pontinhos aqui é usando uma função bem útil do R que é boxplot ponto starts entre aspas treino R dólar FL fecha aspas dólar alt alt aqui são de outliers e aqui ele mostra então todos os dados que ele considerou que são outliers e aqui parece todos os 19 e 20 que ele encontrou então ele tudo isso aqui para ele é outlier então poderia fazer o mesmo para o comprimento só que aqui o boxplot eu vou colocar na horizontal porque eu já quero colocar o resumo do lado para a gente poder fazer uma associação mais simples aí fica mais fácil para você entender o que está acontecendo aqui veja só no resumo qual é o valor mínimo mil milímetros ok o primeiro quartil está em 1125 milímetros exatamente essa medida aqui do gráfico a mediana ou segundo quartil está em 1248 milímetros ok aparece esse traço aqui muito próximo da média que é 1250 o terceiro quartil aqui aparece em 1375 muito próximo aqui no gráfico aqui a gente vê que é 1375 e o valor máximo é um metro e meio 1500 milímetros ok então aqui uma informação gráfica no boxplot que resume muito e aqui os dados então para vocês poderem associar então eu posso ainda plotar a variável l se eu plotar todo o conjunto praticamente eu preencho todo esse espaço para entender um pouquinho melhor eu vou plotar os primeiros mil valores aí você vê que tem uma distribuição igual tanto para 1500 milímetros 1400 milímetros 1000 milímetros está muito bem distribuída esses dados de entrada o histograma mostra isso eu tenho em torno aqui de 2700 praticamente todas as faixas indo de 1000 a 1500 milímetros você pode repetir isso tudo para a variável força caso você queira conhecer dados sobre a variável força e aqui então eu acho que é interessante ver até agora o que a gente conseguiu fazendo com o resumo de treino o que a gente tem de informações e porque eu quero isso aqui que vai aparecer aqui resumo de treino para a coluna FL vai aparecer as variáveis as informações estatísticas mas agora eu vou trocar esses números que estão em FL por variáveis categóricas que são fatores que devem ser calculados pelo modelo e eu faço isso com essa linha aqui então essa linha aqui faz isso se eu copiar com as anotações aqui que eu coloquei ao lado seria toda essa linha aqui então você pode copiar tudo isso aqui copia aqui e cola lá no R e você vai rodar aí se você observar logo depois dessa linha que fez a transformação para variável categóricas se eu aciono o resumo de novo Summary Train agora eu não tenho mais as estatísticas que eu tinha antes agora eu tenho aqui as quantidades dos primeiros elementos aqui 1, 3, 5 as quantidades dos elementos porque agora são variáveis categóricas é isso que eu estou então destacando aqui para vocês e eu ainda poderia fazer a correlação das variáveis em treino e das variáveis em treino R vejam que a de treino como eu fiz essa modificação para variável categórica agora ele coloca aqui NAN que é NOT A NUMBER não é um número é uma categoria agora os números 0, 1, 2 foram transformados em categoria 0, 1, 2 até 20 mas para o treino R como eu não fiz essa mudança ainda eu posso ver a correlação e aí vocês vejam você vê aqui que a correlação é muito forte de P com FL correlação positiva muito forte e tem uma correlação forte também entre IL e FL e a correlação entre as duas variáveis de entrada P e L como esperado ela é praticamente zero porque eles não tem influência nenhuma um sobre o outro eles são totalmente independentes dessas variáveis então não existe uma correlação entre o peso e o comprimento da viga mas entre a flecha e o comprimento da viga e a flecha e o peso existe sim que é aquela equação que nós mostramos anteriormente que é a equação da viga em balanço com carga concentrada na extremidade livre ok então vou explicando tudo isso e já posso após fazer um estudo para conhecer os dados de entrada eu posso treinar a rede neural isso é muito simples usando o pacote H2O eu simplesmente vou criar um modelo que vai ser igual H2O usando o algoritmo de deep learning onde eu vou colocar aqui a variável de saída é FL que é a flecha e quais são as variáveis de entrada todas as outras então as variáveis de entrada são o peso e o comprimento da viga o conjunto de treino é o treino o conjunto de validação é o conjunto teste a função de ativação dos neurônios das camadas intermediárias eu usei a tangente hiperbólica eu usei duas camadas de neurônios intermediárias uma com 20 neurônios e uma segunda camada intermediária com 30 neurônios eu vou rodar interativamente durante 40 passadas e aqui esse parâmetro 0 para Score Training Samples é o seguinte Score Training Samples é o seguinte se eu se eu quisesse ele poderia ao invés de pegar os 70 mil em torno de 70 mil elementos eu poderia pegar 10 mil elementos que é o default ou 20 mil elementos uma amostra para isso para rodar mais rápido o modelo mas no momento que eu coloco 0 aqui eu forço então o algoritmo a pegar todos os 70 mil e poucas linhas do conjunto de treino eu quero aquele treino com todo o conjunto após ele calcular ele pode levar menos de um minuto no meu notebook ele pode mostrar um gráfico aqui se eu colocar plot modelo ele vai mostrar aqui como ele foi diminuindo o erro de acordo com as épocas por isso que eu coloquei 40 né se eu colocasse 10 aqui o erro ainda ficar muito alto então eu coloquei 40 para ele ir ajustando vocês vejam então que ele vai convergindo o algoritmo de rede neural vai convergindo para uma solução melhor então a linha escura é o conjunto de treino e já a linha clara é o conjunto de validação elas tem que estar muito próximas uma da outra se não há problema talvez de super ajuste que também não serve para nós o super ajuste é o caso onde para o conjunto de treino as respostas são excelentes mas para qualquer outro conjunto as respostas não são boas ou seja a capacidade de generalização da rede neural que nós queremos ela foi perdida ele está muito digamos assim vinculado aos dados de entrada do conjunto de treino você pode imaginar isso da seguinte forma se eu tiver 10 pontos num eixo xy eu posso fazer uma regressão linear e aproximar esses pontos mas eu posso usar um polinômio de grau 9 já que dois pontos definem uma reta uma equação de primeiro grau três pontos definem a equação da parábola uma equação de segundo grau e assim por diante então um polinômio de 9 graus ele conseguiria dar uma resposta exata para esses 10 pontos em compensação ele faria uma uma interpolação muito ruim nos outros valores que não são esses 10 pontos porque aí a gente diria que ele está muito ajustado aos 10 pontos e não está generalizando bem para outros dados de entrada então o mesmo acontece com redes neurais devemos evitar esse super ajuste devemos sempre garantir a capacidade de generalização da rede para o problema aqui ainda nós temos outra função do pacote A2O que é a performance do modelo então se eu digitar isso aqui vocês vejam ele vai dar todas as informações a respeito dessa rede e aqui é interessante que ele já começa a mostrar os resultados aqui se vocês forem ver aqui ele chama de confusion matrix aqui são os valores corretos e aqui na vertical e aqui na horizontal são os valores da predição que ele estimou como valores corretos ok então vamos pegar a linha 20 aqui 20 é o valor correto ele achou 17 aqui então ele errou todos os valores ele errou 100% por quê? por causa dos outliers aquela questão que eu falei para você que pode ser um problema para a gente estar treinando o modelo e ele errou também para 19 e para 18 ele começou a fazer bons resultados para 17 16 assim por diante vamos por aqui o valor 0 é o valor correto ele achou 3.274 valores corretos ou seja ele não errou nada para a classe 0 já para a classe 1 ele encontrou 6.241 vezes o valor 1 que é o valor correto e errou 170 onde 135 ele estimou que era a classe 0 e outras 35 ele estimou que era a classe 2 e assim vai para o valor 2 correto ele achou algumas vezes o valor 1 22 vezes e 8 vezes o valor 13 6.341 vezes de 6.371 possíveis ele achou o valor 2 que era o valor correto mas vejam aqui que mesmo quando a rede neural erra ela erra para os vizinhos da categoria correta então ainda está muito muito próximo do certo de qualquer forma o erro geral ele ficou em 3,2% se eu pegar aqui esse valor aqui 0,0312 significa que eu consegui um modelo que errou 2.187 vezes em 70.046 tentativas então aqui está uma aproximação do erro no conjunto de treino e o interessante é que se vocês rodarem várias vezes aquela equação de cálculo do modelo essa aqui vocês obterão valores diferentes por quê? porque como ele inicializa de maneira randômica os pesos e baias a rede acaba gerando um outro modelo nunca ela vai ser o mesmo modelo se os valores randômicos são diferentes ela acaba aprendendo de uma maneira diferente mas de qualquer forma funciona algumas vezes eu rodeio e consegui erros menores que 2% se eu quiser um resumo do modelo gerado eu posso copiar e colar essa linha lá no R é um print do modelo é o model aqui model summary se você for ver aqui aparece então a topologia da rede no nível 1 que é a camada de entrada eu tenho dois neurônios que são o peso e o comprimento a camada de entrada na primeira camada escondida que é o nível 2 aqui eu tenho 20 neurônios e a função de ativação é uma tangente hiperbólica para a terceira camada que é a segunda camada escondida camadas escondidas são as que estão entre a camada de entrada dos dados e a camada de saída de dados e a camada de saída a função de ativação é a softmax ok então a rede ficou sendo assim 2 por 20 por 30 por 21 de 2 são os valores de entrada PIL 21 são as categorias possíveis na saída de 0 a 20 e 20 e 30 são o número de neurônios das camadas intermediárias ok eu posso ainda pedir aqui um resumo desse modelo vai aparecer aqui o resumo do modelo veja aqui que ele mostra a média do erro dos erros ao quadrado a raiz da média dos erros ao quadrado aqui por que ele faz erro ao quadrado para dar sempre números positivos de forma que erros para o lado negativo eles não acabem compensando erros para o lado positivo então é sempre elevado ao quadrado aqui para que sempre o erro fique positivo log loss que é uma medida de erro também erro médio a escolha da classe aqui ele está colocando em 16,7% porque algumas classes aqui ele errou 100% que é 18,19,20 mas o erro que nos interessa é esse aqui que é 13,18 que é em 29.954 tentativas ele errou 952 vezes esse aqui seria o erro médio por classe tem classes aqui você veja que errou 0% errou 1,5% 0,58% e outras que errou 100% então o erro médio ficou em 16,7% depois nós definiremos que nós não vamos usar esse modelo para escolher as categorias 18,19 e 20 que a gente vai ficar só na faixa em que o modelo realmente está funcional aqui por curiosidade eu ainda poderia ver a importância de cada variável para o modelo então a variável peso ela é mais importante aqui nesse modelo de rede neural do que a variável L aqui os parâmetros do modelo os parâmetros básicos do modelo para que ele possa rodar então a identificação do modelo eu não coloquei então ele sugeriu um número interno assim como a identificação do conjunto de treinamento ou conjunto de validação ele sugereu esses nomes a função de ativação sim eu escolhi a tangente hiperbólica os dois níveis com o número de neurônios de camadas internas eu escolhi 20 e 30 número de épocas eu escolhi 40 essa semente eu poderia ter escolhido para geração dos números randômicos eu não escolhi então eu uso o clock o relógio do computador e aí sugeriu esse número aqui gigantesco negativo menos 2.6 vezes 10 vezes 18 zero para ele pegar todo o conjunto de treino as variáveis x eu não defini mas como eu defini ele pegou todas que não era a saída então as variáveis de entrada são PIL e a variável de saída é a flecha você ainda pode comparar os previstos com os corretos só olhando a matriz de confusão então para rodar ela você pode pegar essa linha aqui né copiar e colar no R e aí você dá um ENTER e vai observar então só a matriz de confusão poderia fazer para o modelo que ele pega o conjunto de treino mas eu posso fazer isso para o conjunto de teste e aí eu vou armazenar aqui numa variável CM test que é Confusion Matrix Test e aí eu vou armazenar para o conjunto teste agora não para o conjunto treino eu posso dar um HEAD com mais um parâmetro 20 que ele pega as primeiras linhas quase todas as linhas para mostrar aqui que quando a rede neural não acha o valor correto que seria o valor aqui na vertical mesmo assim ele sugere os vizinhos então ele erra por pouco a probabilidade de acerto é grande e ele acaba errando por pouquinho para o conjunto treino o erro ficou em 3,12 para o conjunto teste aqui ficou em 13,18% então aqui eu escrevo aqui para que você faça uma avaliação de como é que ele está saindo por exemplo aqui considerando a categoria 4 vamos verificar aí como é que ele sai então eu coloco aqui o valor correto é 4 para a categoria 4 ele achou 2.627 vezes a categoria 4 então acertou de 2.704 possíveis ele errou dizendo que era a categoria 3 quando na verdade era 4 estimou que era a categoria 5 quando na verdade era 4 53 vezes esse que eu estou escrevendo para você aqui então para o rodapé eu poderia fazer semelhante tail cmteste 20 valores ele vai mostrar aqui que aparece o erro então 3,18% mostrando aqui que ele também assim como o treino para o teste ele errou para as categorias 18, 19 e 20 100% então é o que eu falo aqui para você destaque o modelo errou totalmente para as categorias 18, 19 e 20 ele considerou que são outliers e não funcionou bem mas por que isso gente veja só no treino eu tinha 70.046 linhas para a categoria 20 ele só tinha 78 elementos se vocês forem ver aqui em treino a categoria 20 apareceu só apenas 78 vezes no universo de 70.046 vezes elementos então veja só isso aqui é em torno de 0,1% das vezes quando na verdade deveria ser em torno de 4,8% que é 100% dividido por 21 categorias que daria em torno de 3.300 vezes vejam que outros elementos aqui aparecem até mais vezes do que 3.300 então os primeiros elementos discretos eram 1,2,3,4 apareceram mais vezes e acabaram faltando a mostragem dos últimos elementos isso prejudicou muito que a rede neural pudesse aprender aprender bem para a categoria 20 para a categoria 19 com tão poucos exemplos dessas saídas uma solução para isso seria gerar mais dados para esses elementos 17, 18, 19, 20 e aí sim a gente conseguiria que a rede neural aprendesse a predizer essas categorias também é possível então criar um conjunto para predizer todos os elementos então você pode colocar aqui pred é igual a H2O predict modelo teste então já para o modelo de teste não é para o modelo de treino então já está em produção aqui digamos assim o nosso modelo de redes neurais então vamos lá para a primeira linha ele predice o valor 2 por quê? porque aqui o neurônio mais ativado ele está para elemento categórico 2 P2 aqui que é 0,99 esse número aqui praticamente 1 então ele tem quase 100% de certeza que esse primeiro elemento aqui o valor é 2 e assim eu poderia buscar para outros elementos por exemplo aqui a segunda linha também é 2 e o valor foi um pouquinho menor 0,99891 a terceira linha o valor 3 aqui 0,999 a quarta linha o valor 17 opa 17 é um valor que certamente ele não terá tanta força assim na predição vamos ver aqui então aqui eu vou até 8 P8 P9 segue na linha de baixo aqui vamos seguir a linha 4 aqui embaixo até P17 vejam aqui ele predisse o valor 17 e a força dessa predição aqui está em 0,41 vejam que tem um vizinho aqui com o valor de 0,14 e o outro vizinho com 0,25 ou seja ele predisse o valor 17 mas não com tanta certeza porque já para esses valores finais aqui 17 18 19 20 existem os problemas de falta de elementos para que a rede neural aprenda bem nessas faixas então analisando esses resultados previstos a gente identifica essa questão dos outliers como atrapalhando bastante então quando vocês avaliarem dados de entrada usando o pacote H2O vejam se vocês tem número de elementos de amostra né de todas as saídas possíveis para que a rede consiga aprender se ele não tiver as variáveis categóricas na saída ele não vai aprender então isso é bastante importante e vamos para um uso prático aqui de predições com esse modelo uso prático calcular a flecha então no caso do peso igual a 12,34 N e comprimento igual a 1236,45 mm nesse caso eu vou criar um outro conjunto teste só para não mudar o conjunto original teste 2 seria igual a teste e aí eu faço o seguinte teste 2 na linha 1 coluna 1 eu vou colocar o peso igual a 12,34 e o teste 2 na linha 1 coluna 2 eu vou colocar o comprimento igual a 1236,45 que não é reponto em vez de vírgula e aqui eu vou fazer a predição agora eu passo a primeira predição pred1 é igual h2o ponto predict uso o modelo que eu criei de redes neurais e uso o conjunto teste 2 onde eu vou passar a linha 1 que foi a linha que eu coloquei os valores considerando todas as 3 colunas é de 1 a 3 e aqui eu vou mostrar essa variável pred1 para ver como é que ficou então a predição foi 5 para aqueles dados de entrada 12,34 e 1236,45 ele prevê o valor 5 vamos ver aqui o p5 deu praticamente 1 então com bastante certeza ele sabe que é 5 o vizinho p4 e também o vizinho p6 deu um número vezes 10 dá menos 7 é um número bastante pequeno mas é maior que os outros vizinhos p3 deu 3 vezes 10 a menos 12 e o p2 por exemplo aqui deu 9.5 vezes 10 a menos 13 os outros vizinhos deram valores muito menores ainda então a categoria p5 que também é a mesma obtida pela equação da viga em balança então deu o resultado certinho e para outros valores de entrada pegou 8,97 e ela igual 1145,78 agora eu escrevo só que eu escrevo aqui no conjunto teste 2 só que agora na linha 2 coluna 1 8,97 na linha 2 coluna 2 1145,78 e uso aqui a predição agora passando essa linha 2 e aí ele vai dizer que os valores aqui ele já mudou né aqui ó quando eu modifico os valores eu posso ver de novo aqui o teste 2 que agora ele mudou aqui para 8,97 1145,78 e ele predisse que o valor seria 3 praticamente o nível de ativação do neurônio 3 é de praticamente 1 seria o máximo então vejam só ele tem uma boa certeza de que o valor 3 a predição de 3 é correta que dá pela equação da viga dá realmente 3 milímetros então aqui eu termino espero que você tenha gostado desse exemplo com a mensagem final eu gostaria de destacar que essas redes neurais são fantásticas ferramentas que o engenheiro pode e deve usar com os dados de entrada e dados de saída conhecidos conseguir criar um modelo que você possa apresentar novos dados de entrada e ele fazer uma predição muito correta sobre as possibilidades dos valores de saída e as redes neurais tem sido Deep Learning principalmente tem sido muito muito utilizado pelo Facebook Google e outros grandes players as pesquisas estão avançando muito forte nisso um exemplo do Facebook você nota que quando você marca alguns amigos ali ou posta uma imagem onde tem amigos seus ali o Facebook ele consegue identificar qual é a pessoa e como é que ele faz isso ele usa Deep Learning redes neurais artificiais densas para saber qual é o rosto ali que está na foto e daí sugerir o nome da pessoa que você só marca ali então isso tem sido utilizado também pelo Google tanto no YouTube quanto no serviço de busca isso de forma muito muito forte então acho que o engenheiro tem que conhecer isso tanto porque a indústria 4.0 usa muito a inteligência artificial e as redes neurais o Machine Learning Deep Learning esses termos aí devem ser conhecidos por você e veja aqui que é muito muito simples de usar são poucas linhas na linguagem R você tem um modelo aí para predizer com uma boa certeza quais são dados de saída para o conjunto de entradas conhecida continuando agora eu vou mostrar o exemplo prático de utilização do R então para esses cálculos que fiz anteriormente então aqui eu tenho dois monitores eu vou simplesmente copiar as linhas de um monitor e colar aqui no ambiente do R então a primeira linha depois de instalado o pacote H2O é para carregar o pacote então faço isso copio e colo aqui no R e dou um entra ele vai carregar o pacote após isso eu tenho que inicializar o pacote H2O então copio a próxima linha colo aqui dou um entra se tudo correr bem então ele vai inicializar esse pacote para a gente poder rodar o exemplo ok deu tudo certo então agora eu vou ler o arquivo CSV então a linha para fazer isso é essa aqui agora ele vai abrir uma janela onde eu posso escolher o arquivo aqui para ser um pouquinho mais prático eu já peguei um exemplo onde eu corrigi o problema para as classes 17 18 19 e 20 então eu tenho um arquivo aqui se vocês forem ver esse arquivo tem 110 mil linhas por quê? porque eu adicionei 10 mil linhas apenas para as categorias 18 17 18 19 e 20 então esse arquivo com mais informações sobre o final da faixa ali de de deflexão da viga é que eu vou carregar agora eu tenho um arquivo de dados mas eu preciso de dois arquivos de dados um de treino e um de teste então vou pedir uma razão de 70% que ele divida esse conjunto dados em dois dois arquivos e agora eu vou criar aqui os conjuntos treino e teste e aproveitando aqui vou armazenar essas variáveis também no formato do R pode ser útil no futuro feito então agora eu poderia seguir toda aquela sequência que já falei anteriormente mas eu vou ser mais prático eu vou direto para a questão da criação do modelo então aqui existe uma toda uma sequência que foi feita anteriormente mas eu vou pular tudo isso aí e vou direto para a criação do modelo então veja aqui eu posso só colocar um resumo de treino acho que isso é interessante para nós olharmos ali e agora eu posso fazer com que a coluna FL ela seja de fatores que devem ser calculados como saída do modelo e aí ocorre aquela transição de dados estatísticos da coluna FL nós passamos a ter número de elementos em cada categoria 1, 2, 3, 4 enfim esses são os valores e agora a partir daí eu posso treinar a rede neural e depois fazer as predições então aqui eu vou fazer o modelo copiando e colando a linha que vocês notem quando eu der um ENTER vai acontecer um erro por quê? porque justamente aquelas aspas ali elas no copiar e colar ela não funciona bem então vocês tem que onde tem aspas no boxplot e também aqui na escolha da variável y vocês tem que digitar novamente a aspa correta que é essa aqui não vai ser mais alguma usa aqui também a tangente hiperbólica ok então tá ok agora eu vou poder rodar o modelo aqui ele já está rodando deve levar menos de um minuto né pra calcular todos os pesos e baias do modelo são muitos né só de camadas internas são 21 neurônios em uma camada e 30 neurônios em outra cada neurônio tem um peso pra cada variável de entrada além do baias né então aqui ele está calculando e logo logo nós vamos poder fazer as predições com o modelo primeiro eu vou plotar esse modelo pra ver se ele convergiu bem isso a gente faz com a linha plot modelo e é o que eu vou estar fazendo em alguns segundos aí pra gente estar olhando então eu já vou copiar a linha aqui enquanto ele calcula copiei a linha posso então colocar plot modelo agora eu vejo como é que ficou ele começou com um erro acima de 10% rapidamente chegou abaixo de 4% e depois em outras épocas aqui ele foi melhorando vejam que pro final aqui aumentou um pouquinho o erro mas não se preocupem porque ele escolhe a época com o menor erro então fica a favor da segurança vocês podem separar aqui os ambientes do R colocando o tradicional do Windows dividir lado a lado se eu quiser olhar como é que foi a convergência do modelo ok então poderia olhar a performance do modelo vamos olhar aí pra ver como é que ficou já um resultado interessante pra nós a performance eu vou eu vou mostrar numa tela maior aí fica mais fácil da gente ver ok então aqui a média do quadrado dos erros é 0,016 1,6% então a raiz quadrada da média do quadrado dos erros é 0,12 log loss 0,056 e aqui a média dos erros por classe baixou pra 6,8% lembram que antes era 16% então caiu bastante e vejam que interessante aqui o erro baixou de mais de 3% pra 2,26 ainda está errando muito pra categoria 20 mas ele já está errando menos pra categoria 19 e 18 a categoria 18 mesmo errou 1,44% a 17 0,07% então isso ajudou bastante o modelo então pra fazer as predições seria como foi colocado antes seria muito simples de fazer ainda poderia colocar um resumo aqui do modelo pra você ver como ficou então aqui aparece todas as informações no post eu coloquei algumas informações mas ele mostra o resumo do modelo ele mostra realmente tudo sobre o modelo as várias camadas aqui que ele usa vejam que ele teve que calcular 1341 parâmetros entre pesos e baias então são muitos muitos parâmetros e aqui a matriz de confusão já aparece aqui como vocês tinham visto antes ali pro conjunto treino e depois já pro conjunto teste vejam que o teste deu um erro menor que o treino ainda o conjunto treino teve um erro de 2,26 e o conjunto teste de 2,10% então deu menor ainda e também pra média do erro por classe deu 6,85% pro treino e 6,7% pro teste então o modelo está generalizando muito, muito bem isso é ótimo pras predições agora eu gostaria de apresentar um modelo com resultados melhores existe uma maneira de nós colocarmos parâmetros pra que o pacote H2O rode vários modelos procurando a melhor configuração porque eu disse que as camadas internas deveriam ser 20 e 30 e duas camadas mas isso poderia ser diferente então fazendo vários testes usando esse recurso da parametrização eu cheguei nesse modelo testei com 3 camadas internas até 4 camadas internas e acabei chegando nesse modelo que tem 38 neurônios na primeira camada interna 53 na segunda e rodei por 200 épocas e com parâmetro L2 que é um parâmetro de estabilização no caso eu usei L2 igual a 1 vezes 10 na menos 7 então veja só que interessante os resultados que eu obtive aqui ó eu consegui pro treino um erro de apenas 1,12 na classe 20 que é a mais crítica ele errou apenas 5,54% na média dos erros das classes ele errou 1,37 porque tem várias classes aqui com um erro muito próximo de zero e assim também pro treino 1,16% pro conjunto de treinos que nesse caso tem quase 33 mil elementos e errou 5,45% para a classe 20 na média dos erros das classes deu 1,48% extremamente baixo o valor então foi o melhor modelo com mais tempo que eu consegui desenvolver só não consigo mostrar pra você porque demorou bastante pra calcular então não é algo prático de estar mostrando mas se você quiser rodar eu recomendo que você execute essa linha aqui vou copiar aqui o modelo pra você e aí você pode executar aqui ele começou a executar e eu pausei tem um stop aqui o modelo só pra que você conheça aqui aqui o nome dele ele recebe a mesma função h2o.deep learning l2 é o elemento de estabilização pra evitar um super ajuste e aqui ele está igual a 1 das 10 na menos 7 o restante continua igual apenas troca aqui o hidden que são as camadas escondidas 38 pra primeira 53 pra segunda coloquei 200 épocas aqui coloquei uma semente aqui 1,2,3,4,5,6 pra que aqueles pesos e baias que são obtidos randomicamente usassem sempre a mesma semente isso me deu um pouquinho mais de controle nos meus testes desliguei o cálculo das importâncias das variáveis que não interessava score sample você já conheceu stopping rounds eu coloquei igual a 0 que simplesmente diz pra ele rodar as 200 épocas senão ele tende a parar antes do final que é uma coisa que eu não queria então é isso gente se vocês rodarem essa última linha aqui vocês vão ter resultados bastante melhores eu espero sinceramente que você tenha gostado bastante desse exemplo o Conain de 2018 eu e o Robson sempre vamos procurar trazer tecnologia bem interessante às vezes falamos de maneira mais teórica e mais geral mas às vezes colocamos mesmo a mão na massa e fazemos um hands-on aqui mostrando como a tecnologia ela é acessível existem ferramentas gratuitas aí que com um pouco de estudo e tempo vocês podem dominar e podem se destacar no mercado ok? então espero que você continue acompanhando nossa página no Facebook do Conain assim como nosso blog e nos vemos num próximo vídeo um abraço